E aí galera, professor André Asnar, estamos aqui de volta para falar sobre gravitação universal, leis de Kepler e vamos quebrar exercício. Vamos resolver alguns exercícios para você ficar fera, principalmente na terceira lei, que é uma parte matemática mais densa, mais intensa. Então vem comigo, leis de Kepler, a primeira lei se lembra, que é a lei das órbitas, que fala que todo o planeta gira ao redor de um solzinho, seguindo a trajetória elíptica, onde o sol está em um dos focos. Só um detalhe, tem planetas que a órbita é uma elipse bem fechada, bem elipse mesmo, tipo assim. E tem planetas cuja elipse é um pouquinho mais aberta, que parece até uma circunferência, sacou? Então tem dos dois. Quem calcula isso é uma tal de excentricidade da elipse, que você vai estudar um pouco depois lá na matemática, tá? Mas por que eu te falo isso? Porque um dos motivos pelo qual o Plutão virou planeta anão, ele deixou de ser planetão aqui no nosso sistema solar e virou um planetóide, é que a excentricidade de Plutão é muito grande, no caso, a elipse dela é muito estranha. E detalhe, olha só, Plutão tem uma lua chamada Caronte, e a lua interfere no próprio deslocamento do planeta, de Plutão. Por isso que a gente chama, isso e outros detalhes mais, que a gente fala que Plutão não é mais planeta. Então a lua, ela interfere no próprio deslocamento do planeta. Isso é um negócio diferente aí que acontece, que não acontece nos planetões, tá? Então a primeira lei, lei das órbitas, é isso. A segunda lei é a lei das áreas. O planeta percorre áreas iguais em tempos iguais. Se liga nisso que a gente vai precisar para resolver uma questão daqui a pouco. Áreas iguais em tempos iguais. E a terceira lei, que é o fruto da nossa atenção agora, que a gente vai resolver esse exercício com isso aqui, daí é T ao quadrado R ao cubo é igual a uma constante. Isso é um padrão, no universo inteiro é assim. Povô, se é uma constante, como que eu vou resolver as questões? Já te dou o bisu. T ao quadrado sobre R ao cubo é igual a T ao quadrado sobre R ao cubo. Eu vou comparar duas cores sempre. O satélite 1 com o satélite 2. Como dá sempre o mesmo valor aqui, daí eu posso comparar, posso igualar coisas assim, tá? Então, vamos para a primeira questão, que é essa questãozinha aí. Professor, onde que está essa questão no meu livro? Não está. Eu estou trazendo de brinde aí, de presente para você. Ah, professor, muito obrigado aí por trazer uma questão difícil de presente para mim. Não. É, de coração, meu, de coração. Está aqui. Exercício da terceira lei. Vamos lá. Questão fala. Um satélite artificial em uma órbita geoestacionária. Povô, você sabe o que é uma órbita geoestacionária? Não que vai interessar para a questão, mas já aproveitando e te falando isso. Uma órbita geoestacionária é que o satélite, ele está parado, ó, geoestacionário. Ele está parado em relação a um ponto na Terra. Então, se você olhar aí da tua casa para cima, e esse satélite estiver aqui em cima, só que lá em cima, né? Beleza. Daqui a cinco horas, você vai poder olhar para cima e ele continua lá em cima. Sacou? Porque enquanto a Terra gira, ó, o satélite vai junto na mesma velocidade angular. É assim, ó. De modo que ele está sempre em cima da tua casa aí. Entendeu a ideia? Isso é o satélite geoestacionário. Qual que é o período de um satélite geoestacionário? O período é 24 horas, que é o mesmo período de rotação da Terra. Enquanto a Terra dá uma volta, o satélite também dá uma volta, né? Então, tá aí. Beleza. Tem um período orbital de 24 horas. Ah, acabei de falar, né? Para outro satélite artificial, cujo período da órbita em torno da Terra é 48 horas, o raio de sua órbita, sendo RG, o raio da órbita geoestacionária, é igual a... Então, vamos lá. Então, se eu tenho dois satélites orbitando o mesmo planeta, eu posso usar a terceira lei de Kepler e o resultado vai dar uma constante. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar aqui, ó. Período ao quadrado sobre R³ do satélite geoestacionário, ó, se liga, aí, é igual ao período ao quadrado sobre R³ do satélite não geoestacionário. Confere? Então, é igual. Essa conta aí. Beleza, prof. O que eu vou fazer agora? O que ele pede? Ele pede para você calcular o raio da órbita do outro satélite. Qual que é o raio da órbita do outro satélite? Em função do raio da órbita do geoestacionário. Então, ele quer que você calcule esse cara aqui, ó. Tá bom, professor. E, 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 o que mais? Eu jogo os dados ali, calculo? Exatamente isso, só isso. Tá. Quanto que é o período da órbita geoestacionária? Ele falou 24 horas. Então, eu vou colocar 24 aqui, ó. Beleza, prof? Vai lá. 24 elevado ao quadrado. Ele me deu o raio? Não me deu. Mas ele quer a resposta em função do raio. Então, só deixa o raio ali sem pipi nenhum. Então, raio geoestacionário ao cubo. Tá, prof. O período do outro satélite, ele me deu, que é 48. Então, eu vou colocar aqui, ó. 48 elevado ao quadrado sobre R ao cubo. Professorzinho, você pode me perguntar assim. Eu falo, oi. Professorzinho, eu tenho que fazer essa conta aqui, 48 ao quadrado, 24 ao quadrado? Não, cara. Não faça isso. Só olha. Só olha que eu vou fazer o golpe do Pikachu aqui agora na tua frente, ó. Eu vou isolar esse cara aqui. Então, eu vou passar esse cara pra cá. Passo o eixo pra cá e passo o 24 lá pra baixo. Multiplique cruzado. Cruz credo. Então, eu vou fazer pra cá, ó. Fica R ao cubo. É igual. Passei esse cara pra cá. E passei o 24 lá pra baixo, ó. 48 ao quadrado sobre 24 ao quadrado. Vezes, ó. Passei lá pra cima. R G O ao cubo. Sacou o que eu fiz? Então, só passei esse cara pra cá. Multiplicando. E passei esse cara pra cá. Beleza. Aí depois passei o 24 dividindo. Show? Tá. Agora, o que eu faço? Se liga aqui, povô. Vou usar uma propriedade muito legal da potência. Que, fica a dica. Use sempre. Use e abuse. Ó. E eu vou apagar esses dois aqui. Vou apagar o 2. Professor, posso só apagar o 2 assim? Óbvio que não, né? O que você vai fazer? Ó. Os dois estão elevados ao quadrado. Ao invés de colocar 48 ao quadrado e 24 ao quadrado. Coloca 48 sobre 24 ao quadrado. Isso é uma propriedade da potência. Você pode fazer sem problema nenhum. Tá? Beleza. Aí, depois que você fez isso, ficou mais fácil. 48 sobre 24 dá quanto? Dá 2. E você fazer 2 ao quadrado é bem mais fácil. Fala a verdade. Então, ó. 48 sobre 24 dá 2. E 2 ao quadrado dá 4. Então, fica R ao cubo é igual a 2 ao quadrado, que é 4, vezes RGO ao cubo. O que você vai fazer agora? Você vai passar esse cara como raiz cúbica. E quando você passar esse cara como raiz cúbica, olha só, este cara aqui vai cortar com esse e vai ficar a raiz cúbica de 4. Então, fica R é igual a RGO. RGO. Beleza? Ó. Cúbico com cubo já era. E ficou raiz cúbica de 4. Sucesso? E raiz cúbica de 4 eu consigo escrever de outra maneira, que é 4 elevado a 1 terço. É a mesma coisa. Escrever raiz cúbica de 4 ou 4 elevado a 1 terço é a mesma coisa. Então, a resposta é a letra D de doidão. Sacou? Acabou. Essa é a questão aí que eu trouxe de presente. Ah, meu professor, muito obrigado. Foi muito legal. Tá. Então, tá aí. Próxima questão. Aí sim é do teu livro. 5 do DH. Faz pra mim. Enquanto eu apago isso aqui, vai lendo. Vai lendo. Lê em voz alta aí pra eu escutar. Mais alta. Tô brincando. Tá. A questão fala o seguinte. O Nesp 2014. Saturno é o sexto planeta a partir do Sol. E o segundo maior em tamanho do Sistema Solar. Hoje, qual que é a primeira? Júpiter, né? Uh! Júpiter. Hoje são conhecidos mais de 60 satélites naturais Saturno. Mais de 60. Sendo que o maior deles, Titã. Ah? Titã. Titã louco. Thanos. Ah! Eu sou inevitável. Nasso. Que filmazo. Beleza. Está a uma distância média de 1 milhão e 200 km de Saturno. E tem um período de translação de aproximadamente 16 dias terrestres. Tá? Ao redor do planeta. Tétis é outro satélite. Outro dos maiores satélites Saturno. E está a uma distância média de 300 mil km. Considere. Qual que é o período aproximado de translação de Tétis em dias terrestres? Então, o que ele está comparando? Ele está comparando o período de Tétis com o período de Titã. O que eu vou fazer? Período ao quadrado de Ti. Ti é Titã. Sobre raio ao cubo de Ti. Ti é Titã. Igual ao período ao quadrado de Ti. Ti é Tétis, né? Não confunda. Sobre raio ao cubo de Tétis. Beleza? E daí ele quer saber o quê? Ele quer saber o período de Tétis. Ele quer saber o cara lá. Ele é o valor quadrado. O que eu vou fazer? Eu vou jogar os valores ali. E sucesso. Já era. Vou fazer isso aí. Período de Titã. Ele me deu que era 16, né? 16 dias terrestres. Período de Titã, 16. Então, vamos lá. 16 ao quadrado. A distância média de Titã até Saturno. Ele me deu aqui, ó. 1 milhão e 200. É obvel. Que eu não vou usar isso aqui em quilômetros. O que eu vou fazer? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dá 1,2 vezes 10 à sexta. Beleza? 1,2 vezes 10 à sexta. Elevado ao cubo. Fechou? Só coloquei o valor ali. Igual. Período de Tétis é o que ele quer saber. Elevado ao quadrado. E a distância média de Tétis até Saturno. Daí vai ser quanto? Quanto? Vai ser 300... Cadê você? Cadê você? Aqui. Transmil. Então, fica 1, 2, 3, 4, 5. 3 vezes 10 à quinta. 3 vezes 10 elevado à quinta. Show? Isso elevado ao cubo. Não esqueça, professor do céu. Não esqueça do cubo. Beleza. E daí, feito isso, eu vou isolar esse T. Vou passar esse cara para cá. Olha só. T e elevado ao quadrado. Se liga. É igual. 16 ao quadrado. Olha a amaruagem. 3 vezes 10 à quinta elevado ao cubo. Sobre 1,2 vezes 10 à sexta elevado ao cubo. Show? O que eu vou fazer? Propriedade da potência. Eu apago aqui. Eu apago aqui. Professor, pode só apagar assim. Não, pequeno padawan. O que você vai fazer? Você vai ver só... Os dois estão elevados ao cubo. Porque daí você faz a conta antes, a divisão. E depois, só depois, você eleva ao cubo. Sacou? Beleza, prof. Daí vai ficar tétis ao quadrado é igual a 16 ao quadrado, vezes... Quanto que é 3 dividido por 1,2? Vamos lá. Vamos ver. 3 divididos por 1,2 dá 2,5. Então, aqui fica 2,5 vezes 10 à quinta sobre 10 à sexta, dá 10 a menos 1. 10 a menos 1 elevado ao cubo. Povô, 2,5 vezes 10 a menos 1, sabe quanto que dá? 2,5 vezes 10 a menos 1 dá 0,25. Fechou? 0,25. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, te elevado ao quadrado é igual a 16 ao quadrado, vezes 0,25 elevado ao cubo. Show? Tudo bem? Beleza. E daí, o que eu vou fazer? E daí, acabou. Aqui dá 10 a menos 1. 10 tem que fazer essa continha aqui. Para fazer essa continha, eu vou fazer o seguinte. Olha só. Espera aí, espera aí. 0,25 vezes 0,25 vezes 0,25. Dá? Vou trazer para cá. Te ao quadrado é igual a 16 ao quadrado. E isso aqui, ó, 2,25, 0,25 vezes 10, 0,25 elevado ao cubo. Dá 0,25 vezes 0,25, vezes 0,25. Fica 0,0156. Então, fica 1, 2, fica 0,0156. 1, 2, 1, 2, 1,5 vezes 10 a menos 2, tá? 1,5 vezes 10 a menos 2. 1,5 vezes 10 elevado a menos 2. Show! O que eu vou fazer agora? Passo o quadrado como raiz. E para passar o quadrado como raiz, deixa eu só trazer esse cara para cá, ó. 1,5 vezes 10 a menos 2. Trazer para cá. Para você enxergar, ó. Te ao quadrado, 16 ao quadrado, vezes 1,5 vezes 10 a menos 2. 5 vezes 10 a menos 2. Beleza. Daí passa como raiz agora. Raiz disso aqui vai dar 16. Então, Te é igual a raiz, corta aqui, corta aqui, fica 16. E 1,5 vezes 10 a menos 2, raiz daquilo lá. Vamos lá. Isso aqui, raiz. Vou calcular raiz de 0,015. Raiz de 0,015. Dá 0,12, mais ou menos. 0,12, mais ou menos. E 16 vezes isso. Opa, saí da calculadora. Isso vezes 16 dá 2. 2, aproximadamente 2. Então, o período de tétis dá aproximadamente 2 dias terrestres. Sacou? Então, povo, ó. Eu sei que é uma continha meio chata, mas se você fizer isso aqui que a gente fez, ó, vai ficar tudo bem mais fácil do que você fazer a conta 1,2 elevado ao cubo, 3 elevado ao cubo. Daí vai ficar bem mais trabalhoso. Sucesso? Tudo bem até aí? Fechou? O que é difícil? A matemática. A física é super suave, só colocar os valores. Tá. E última questão, eu deixo pra você fazer aí tarefa de casa. Essa é a questão 3 do DH. Como que você vai resolver ela? Pense na segunda lei. Segunda lei de Kepler é áreas iguais em tempos iguais. Beleza? Valeu, povo. Até a próxima. Professor Andréas fica por aqui. Tchau. 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 Tchau.